Hoje a gente viu um time que o Caribe esboçou ali com vários jogadores colinentes da base do Corinthians. Os jogadores são mais tempo mais comados do Corinthians. Como é que é pra vocês, assim, ter esse espaço e ver o Caribe fazendo essa renovação pela qual vocês também passaram? Bom, é... como eu já falei, várias jogadoras são testificantes na base da base. Oi, oi. Vocês falaram errado. Então, como eu falei, é muito testificante pra gente trabalhar, né? A gente trabalhar, a gente está com o dinheiro, eu e o avô chegando, então pra gente é testificante demais. Bom, galera, como o que o Léo falou, acho que a gente sempre batalhou pra estar aqui. Eu acho que os grupos estão sendo colhidos e quem está entrando, está dando conta do recado. Isso mostra que a base do Corinthians tem um grande valor. Pode ter certeza que tem grandes talentos online, né? Que podem estar aqui à toa. Não, 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 aqui é a sua direita, que é pra esse papel, tá bom? Aproveitar pra começar com você e já está com o microfone mesmo. Você, em 2017, está sendo estudado no time, jogando muito, dando muitas assistências, recaleta quase todo jogo, né? Quero te ouvir sobre o seu 2017, né? Afinal de contas, você já está no time profissional desde o título brasileiro lá em 2015. Aí estamos dando espaço para o Engel, aguardando a sua vez e a sua vez chegou. Como é que está sendo em 2017 para você? O que é que é o segundo tempo da Grato Paulista? Você jogando e jogando bem? Como é que está sendo para você agora? Bom, eu estou muito feliz com o meu desempenho dentro de campo. Acho que eu sempre trabalhei forte porque eu sabia que a oportunidade ia aparecer. E apareceu, então acho que quem trabalha forte dentro de campo dá o resultado e graças a Deus por conseguindo dar as assistências, como você com as nossas canetas. Mas isso é o grupo também que vem me ajudando bastante, estamos focados, estamos fechados. Então acho que pode ter certeza que eu sempre vou trabalhar forte para manter esse ritmo. Aproveitar uma segunda. O time que treinou ali, o Marloni, que estava ali mais para o lado esquerdo, fazendo as tabelas com você jogando junto. Pelas informações que a gente tem, pode ser que o Marloni não fique no Corinthians durante muito tempo. Quanto perderia o Corinthians com o Marloni em elenco? Como é que é a sua relação com ele? Bom, você está falando agora que o Marloni pode sair. Eu fiquei sabendo por você. O grande jogador, acho que a gente se dá bem ali na esquerda. Torço por ele ficar, porque nos conhecemos bem e tenho certeza que vai ajudar muito ao grupo. Agora para o Léo, a sua situação no time é um pouco diferente da Dorana, por exemplo. Ele está tendo a oportunidade dele agora. A sua concorrência também é um pouco desleal, digamos assim. Afinal de contas, o seu titular era só um jogador da seleção brasileira, o Fagner. Quero te ouvir mais sobre essa sua relação com o Fagner, porque eu lembro que o Léo era um dos outros anos. Ele falava muito que ele e o Ender conversavam muito, que ele se ajudavam muito. É mais ou menos por aí a sua relação com o Fagner e como é que você vê essa briga aí pela lateral direita? Na briga eu odeio essa diga, porque ele é meu amigo, posso dizer que ele é meu amigo. Ele já compartilha a quarta, então ele dá muito conselho, muito toque. Então ele está me ajudando bastante na minha evolução e, como sempre, ele conta cada vez melhor, porque quando ele continuar bem eu vou ter a oportunidade de jogar. Então, torcer por ele, porque ele gosta por mim, porque ele tem uma amizade boa. A primeira, para o Léo, ainda nesse assunto, se discute muito essa transição, né? Tem a formação e é quem passar para o time profissional, jogar ou não, um time grande como o Corinthians. Até certo ponto é bom ter o Fagner como titular, já que você tem uma certa tranquilidade para aprender tudo o que você ainda não aprendeu e até pegar mais experiência com os profissionais. E o Fagner não fica jogando 20 anos aqui, obviamente, mas é bom ter esse experiência nesse momento? Não, é a melhor experiência que eu posso ter no futebol brasileiro, é o melhor atleta do futebol brasileiro. Então, para mim é bom. Eu sei que eu vou ter uma grande oportunidade de conseguir jogar na seleção e eu vou poder evoluir com tranquilidade. Mas é claro que todo jogador quer jogar, não quer jogar, mas eu sei que eu vou ter meu tempo a aprender para evoluir para um dia chegar no nível dele, quem sabe. Aran, você viveu nesse momento o Ender que jogava, imagina que ele até jogou na faculdade do Santos ainda, porque você já surgiu por aqui. Mas quando você leu a negociação do Ender, imagina que ele teve uma testinha na sua casa. Bom, eu estava na seleção e quando eu fiquei sabendo da negociação, fiquei muito feliz. Eu acho que a minha oportunidade chegou, então eu tenho que fazer o meu papel, acho que trabalhar forte, como eu vinha falando. Com certeza, fiz uma festa em casa, só que mandei mensagem para o Ender, falei obrigado para ele por tudo, que ele já me deu muitos conselhos, falou que aprendeu muito comigo apesar de ser novo. Mas com certeza a festa não deixou de ter. Já que a gente está falando de relacionamento entre vocês e os outros jogadores, como é que é quando chega alguém no ouvinte e meio pedrinho assim? Acabou de subir, já estrelou, pode ser de jogue, tem só 18 anos. Vocês cuidam ou vocês mais ficam bagunçando com ele? Como é que é a relação com ele? Bom, é... Raspar o cabelo do pedrinho, né? Eu não tive nada a ver com isso, porque eu não estava aqui. Mas no caso do Jabado, o Santos, eu que comecei, a palavra para o Raspar o cabelo para ser batizado. É muito bom, é... Eu acho que todo sonho de estar aqui em um grande clube como o Corinthians, ainda mais a gente da base que sempre jogou. A gente sabe como é difícil estar no Santos. Então, acho que é trabalhar forte, pode ter certeza que quem subir vai ser batizado. Léo, qual é a sua relação com ele? Você conversa com ele? O Pedrinho, ele é um menino de tibô, né? Ele é muito tranquilo, o fulgado dele, então... Ele passou pelo trote, como eu passei, como todo mundo subir vai passar. É um moleque bom, que tem muita qualidade, ele tem muito a acrescentar ao nosso time aí. É um moleque que merece a oportunidade de estar dentro. Aqui à direita, que vocês podem começar pelo Léo, o Caribe parece ter encontrado um time. Ele muda algumas festas, mas uma estrutura parece que ele encontrou. E agora que vocês têm em fase decisiva do Paulista, o Papa do Brasil e o brasileiro aí, dá para aproveitar você, especialmente, para provar para o Caribe que ele tem alternativas, que ele tem posição para enfrentar uma sequência longa na temporada, como sendo que você é? Ah, claro, né? Nós estamos aqui, né? Nós temos por onde, para chegar onde estamos. A gente vai ter uma oportunidade para jogar, né? No meu caso, a Patrícia do Sul lá, e que estão respondendo. Eu, quando entrar, vou tentar fazer o meu melhor. E poder ajudar, fazer um grande ano aí para a gente, né? O título está aqui fechado, reunido. A gente espera fazer um ano muito bom. Como é que você avalia no grupo do Corinthians? Porque nem sempre o Caribe vai entre os 11. E aí vai precisar recorrer ao banco. Vocês acham que tem condições de enfrentar as competições que vem pela frente com o grupo de hoje? Com certeza. O grupo está em formação ainda, só que você pode ver nos treinos. A gente está treinando forte, estamos focados. O trabalho do Caribe está sendo muito bom. Então, acho que quem entrava é da conta do mercado. Se eu ser culpado, o Moisés vai entrar. Tenho certeza que vai fazer um grande jogo, porque está treinando forte. merece também as oportunidades. Mas eu tenho certeza que, como o Léo falou, batalhamos para estar onde estamos. Tenho certeza que quem entrar, vai dar a conta do recado no jogo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, professor. Falou. Obrigado.